Hoje, 27 de fevereiro de 2024, onde que eu estou aqui, meu filho? Aqui é o lugarzinho de sempre, meu filho, Bairro Regina. Aí eu voltando aqui de novo, aqui ó, rua Doutor Geraldo Stalig Soares, ali ó, aquela que o ônibus passou ali, é a rua Coronel Antônio Pereira de Matos, e tá eu aqui de novo, já cobrando aqui, já tem mais, quase um ano de brincar, que eu tô cobrando isso aqui, ó, para fazer um quebra-mola aqui, prefeito ruim de serviço. Prefeito ruim de serviço e secretário de obra e infraestrutura, ruim de serviço. Ninguém aguenta vocês mais não, tem que fazer um quebra-mola aqui, meu filho. Porque aqui nessa rua ali, na esquina ali, tá muito acidente, meu filho. Pelo amor de Deus, deixa de ser temoso, prefeito. Prefeito ruim de serviço. E colocar aqui, ó, aonde os caminhões estão chegando aqui, ó, faixa de pedestre, meu filho. Aqui, ó, aqui não tem faixa de pedestre aqui, pelo amor de Deus. Deixa de ser ruim de serviço, rapaz. Já cobra isso aqui, tem quase um ano cobrando isso aqui, ó. Cadê as faixas de pedestre aqui, ó? Não tem, ó. E aqui, ó, a não tá a placa parada obrigatória aqui, ó, os carros passam direto. Então, mais ou menos por aqui, ó, vamos ver aquilo ali. Olha lá, diminuiu a velocidade, olhou, parou, porque vem um carro, deve ser a moto. Por aqui tem pão quebra-mola. Tenha dúvida, você tem alguma dúvida, prefeito ruim de serviço? Vem aqui, pergunta os moços que ficam sentadinhos na esquina aqui, ó, o Sodino, o Sr. Tote. Esse povo que fica aqui na esquina aqui, pergunta pra eles. É só vir perguntar pra eles, que eles vão te contar a história direitinho, pra falar exatamente o que eu estou falando. E aqui também, ó, colocar a faixa de pedestre. Cadê as faixas de pedestre aqui? Cadê? Olha lá, virou, entrou na contramão pra entrar primeiro aqui o ônibus. Tá vendo? Cadê a faixa de pedestre aqui? E essa rua aqui, onde esse ônibus tá passando, ela é muito movimentada, porque é atinerado o ônibus. Tem ônibus que sobe aqui, ó, a Geraldo Starleck. Tem ônibus que vem do centro, que vem do centro ventical, onde esse carro tá indo ali, ó. Tem ônibus que vem do centro e passa direto aqui, ó. Tem uns que viram aqui na Geraldo Starleck e por aí vai. E até hoje o prefeito ruim de serviço não colocou a faixa de pedestre aqui, não colocou as faixas de pedestre e nem um quebra-mola que eu tô falando há 300 anos. Como é que você aguenta um prefeito desse, gente? Não dá pra aguentar não, hein? Agora tem dúvida do que eu tô falando? Não acredito no que eu tô falando? Faz uma pesquisa, meu Deus do céu, preguiçoso. Faz uma pesquisa, preguiçoso. Manda o povo vir aqui perguntar aos senhores que ficam aqui, ó, sentadinho nessa esquina aqui, ó. Que eu morei bem do ladinho aqui, eu morei pouco pra baixo aqui, ó. Pergunta aos senhores que ficam aqui na esquina aqui, ó, sentadinho. Pergunta aos senhores, dá muito acidente aqui nessa esquina aqui? Vai te contar tudo. Tão teimoso. Tem que colocar um quebra-mola aqui? Ruim de serviço. Pelo amor de Deus. E aqui em cima, vamos subir lá em cima, lá. Esse prédio aqui, ó, é o prédio do Joaquim. Joaquim do Forró. Isso aqui, ó. Conhece tudo aqui, meu filho. Aqui eu conheço tudo. Vamos subir aqui em cima aqui, ó. Ó, passa direto aqui do meu lado esquerdo. Aqui na delegacia da Polícia Civil. Vamos subir aqui, ó. Porque na Geraldo Starling, bem aqui em cima aqui, ó. Olha lá o ônibus subindo aqui, ó. Isso aqui é a Doutor Geraldo Starling, Soares. Aqui o pessoal do comércio quer colocar essa rua aqui de mão dupla. Não dá. Pode colocar de mão dupla, mas tirando esses carros aí parado. Aí dá. Fora isso, não dá não. Não tem como. Ela é muito apertadinha. Eles são doidos pra colocar ela de mão dupla, mas não dá. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Já fiz uns 300 vídeos mostrando também aqui, ó. Aqui tem um buraco de todo tamanho aqui, ó. Que o prefeito ruim de serviço, até hoje não mandou resolver esse problema nesse buraco aqui, ó. Isso aqui é uma tampa de bueiro que ela afundou. Ali, ó. E o povo tá só jogando negócio ali, ó. Pra ver se melhora. Já jogou terra, jogou papel, jogou sacola, jogou tudo ali, ó. E nada de vir resolver isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, por exemplo, tá tudo certinho, ó lá. Faixa de pedestre, tudo certinho aqui, ó. Aqui, ó. Faixa de pedestre. Tudo certo aqui, ó. Do lado esquerdo meu aqui, ó. Isso aqui é o Poço Saúde. Do lado do Poço Saúde ali, ó. Ali é o Centro Cultural. Bem aqui do lado do Poço Saúde ali, ó. Aqui, ó. É o Centro Cultural. Ali, ó. Que prédio ali é mais branco, mais branco ali, ó. Centro Cultural. Top demais. Mas aqui tem o Poço Saúde. Tudo certinho, tudo bonitinho. Mas até hoje, isso aqui o prefeito mandou arrumar. Aqui as faixas de pedestre aqui, tá vendo? Tudo certinho. Aqui, ó. Tem que mandar arrumar essa tampa de bueira aqui, ó. Que isso aqui é questão de segurança. Isso aqui, ó. É questão de segurança. Não tem essa sacola verde aqui, ó. Motoqueiro quase cai aqui, ó. Tem um moço que fica aqui na esquina aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui hoje. Tá, não. A gente tá aqui hoje, não. Ele fica aqui vendendo... Aquele negócio lá, como é que chama? Olha lá, é. Tá pra tudo, não. Mas quer poupa, ganha, não. Mas que chama aqui jogo lá, ó. Minas Cap. Fiquei na esquina vendendo ali, ó. Ele cansou de ver aí, meu. Tô aqui, ele quase caindo. Falou romponte aqui, meu. Falou romponte. Deixa eu cair no mundo aqui, porque... Aí já é bateria no osso. Aí tem que cascar fora, ó. Essa aqui é a rua Doutor Geraldo Stalag, a principal aqui do bairro Regina. Aqui tem a área comercial aqui, ó. Então aqui embaixo, colocar quebra-mola, cansei de mostrar, cansei de mandar prefeito. E o prefeito ruim de serviço, não fez isso até hoje. Aqui embaixo, aqui, ó. No cruzamento tem aqui embaixo. Até hoje o prefeito não conseguiu colocar o quebra-mola aqui. Tá vendo aqui, ó. E as faixas pedestres também aqui, ó. Não conseguiu até hoje aqui, ó. Faixa de pedestres. Olha a motoqueira. Viu aí? Olha lá. Viu? Acabei de mostrar. É por isso que acontece o acidente aí, ó. Eles não param. Acabei de mostrar. Olha o caminhão chegando. Esse caminhão chega um pouquinho adiantado. Tinha acontecido a tragédia. Tá vendo? É que eu acabei de falar. Mas os temosos não acreditam. Acabei de mostrar. A motoqueira vai passar direto. É isso que acontece direto e reto aqui, ó. Temoso. Prefeito Temoso. Fuad Nomã. Prefeito Temoso. Ruim de serviço. Você viu aí, né, o ruim de serviço? Tem que colocar o quebra-mola aqui, prefeito ruim de serviço. Deixa ser Temoso, rapaz. Pelo amor de Deus. Pra evitar um monte de acidente ali. Pô, no quebra-mola ali. Acabou de mostrar. Acabei de mostrar o fragante ali, ó. O toqueira passa direto. Pra você ver que Temoso o prefeito. Aquilo que eu tô falando. Que é verdade. Dá muito acidente ali. Mas muito. Já faço vídeo que há 300 anos. Mas o Temoso. Ruim de serviço. Não consegue colocar o quebra-mola ali. É um negócio inacreditável. Inacreditável. Não dá pra acreditar num negócio desse. Não dá pra acreditar. Começou a pitar. Começou a pitar, meu filho. É bateria no osso, meu filho. Deixa eu voltar pra cá. Voltar pra cá. Milhão. Voltando, voltando com tudo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço. A todos. Tô chegando aqui, meu filho. Eu tô bem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde eu estou. Eu acho que eu tô lá em cima. Não tô lá, não. Tô aqui, ó. Ó. Já tô chegando. Chegando aqui é milhão, ó. Ó. Aí eu aqui, bem no cantinho aqui, ó. Sentadinho aqui, meu filho. Isso é lugar pra ficar sentado, Geraldo. Pelo amor de Deus, aqui. Aí eu aqui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.